E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu estarei mostrando alguns presentes que eu recebi aqui da Redai. Como podem ver aqui, está na caixa. Eu já abri aqui, já passei o estilete aqui, já abri a caixa, mas ainda não desembalei. Não sei o que tem lá dentro ainda. Não desembalei nada ainda. Então eu apenas abri aqui pra adiantar o serviço. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o que eles me mandaram. Aqui como podem ver, caixinha da Redai. A etiqueta aqui eu já removi. Plástico bolha. E o que temos aqui dentro? Temos um boné. E mais algumas coisas. Vamos tirar tudo daqui. Então vamos lá. O que temos aqui? Temos adesivos. Como podem ver. Aqui o mesmo adesivo, porém em tamanho maior. Aqui temos esse adesivo que faz apologia ao Pesca e Solte. Também com o logozinho da Redai. Bem legal, bem discreto. Eu gosto desse tipo de adesivo que é simples, mas que passa uma mensagem fácil de ser entendida. Temos também aqui um catálogo, logo Redai, catálogo 2017-2018. Aqui as redes sociais da empresa. Também aqui o logo Pesca e Solte. Vamos dar uma breve passada aqui pelo catálogo. Aqui a apresentação da empresa. Aqui o projetista das vagas da Redai. Aqui fala um pouquinho. Sobre a ideia da empresa, sobre a fabricação de seus produtos. Nessa parte fala sobre a tecnologia aplicada em seus blanks. Aqui fala alguma coisa, algumas coisas sobre alguns modelos de vara que eles oferecem. Sendo essa aqui o modelo Ocean. Vara esta geralmente utilizada para pesca em mar, para jumping jig, por exemplo. Aqui o modelo da vara. E aqui algumas informações sobre medidas e capacidades. Modelo Viking, que é um dos últimos lançamentos aí da empresa. Fotos do produto. Algumas fotos de detalhes. Acabamento, passadores. Aqui informações também sobre os modelos. Libragens, tamanhos, ação. Mamuxi Nano C. Aqui também algumas informações. Mamuxi Nano. Aqui também algumas informações sobre os modelos. Mamuxi. Mamuxi. Aqui também mais informações sobre o modelo. Pulse. Aqui especificações. Black Mamba. Especificações. Taipan. Taipan. Especificações. Aqui fala um pouco sobre a Redeye Custom. Que seria os blanks. Que eles fabricam para a fabricação de varas customizadas. Aqui modelo R1, modelo R2. Aqui fala todos os modelos. Especificações de cada blank. Aqui alguns acessórios que eles vendem, nesse caso o vestuário. As camisas. Camisas. Camisas de manga curta. Aqui também camisas de manga comprida. Aqui também camisas de manga comprida. Essa fita é uma espécie de cinta que é usada para juntar as varas. Facilitando o transporte. Facilitando o transporte. A fita Redeye Protect. Lá dá para a proteção dos dedos. E por fim aqui, toda a linha de bonés que é oferecida por eles. Show de bola. Um catálogo muito bonito. Aqui por fim. Temos um boné. Vamos abrir. Logo de cara o que notamos aqui é muito bonito. Levinho, levinho. Frente fechada. A parte traseira aqui em tela. Tela branca. Frente preta com aba preta. Logo vermelho. Parte de baixo da aba em verde. Aqui a etiqueta da empresa. Tudo o acabamento interno aqui sobre as costuras. Tem o logo da Redeye. Muito, muito bem feito. Acabamento excelente. Muito bem feito mesmo. Muito levinho. Aparenta ser muito confortável. Aqui do lado uma etiquetinha com o logo Redeye. Notem que a tela traseira aqui ela é bem firme. Ela é bem armada. Muito levinho, galera. Muito levinho mesmo. E olha, repito mais uma vez. Extremamente bem acabado. Muito legal. Adorei os presentes. Bom, gostaria de agradecer a Redeye pelos presentes. Fiquei extremamente feliz, extremamente satisfeito com o que eu recebi, o que eles mandaram para mim. Falei muito bom uso desses produtos. E os adesivos vão para as caixas de pesca, para as caixas de isca e para o caiaque. O boné com certeza vai estar comigo em todas as minhas pescarias. E é isso. Agradeço muito a equipe deles por terem mandado esses presentes para mim. Esses produtos vocês podem encontrar no site deles e em outras lojas aí no mercado. Eles vendem esses produtos. E eu recomendo muito. Esse produto específico, no caso do boné. E eles vendem toda essa linha que eu mostrei para vocês aí no... Além de varas, vestuário e bonés e acessórios. Pode ser encontrado no site deles e em demais lojas do mercado. Recomendo muito acabamento excepcional. E é isso. Agradeço muito a equipe da Redeye, mais uma vez, pelos presentes. Agradeço a todos vocês por acompanharem os meus vídeos, por gostarem. E também agradecemos aqueles que muitas vezes deixam aí o seu dislike. Também. Nem todo mundo é obrigado a gostar do nosso conteúdo. Mas, de toda forma, eu peço que para quem não é inscrito, que se inscreva. Que deixem o seu like, seja positivo ou negativo. De toda forma, isso serve para a gente como um termômetro. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Redeye. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.